E aí galera, de boa? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou trazendo para vocês aqui um videozinho bacana onde eu vou falar para vocês vários mobs 2 estrelas para você ter melhor desempenho na sua Liga Especial, é claro, se você gosta de jogar aí a Liga Especial, beleza? Eu sou o Bola 2 e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês aqui esse videozinho onde eu vou tentar ajudar vocês a ter melhor desempenho na Liga Especial indicando aí alguns mobs 2 estrelas para vocês a poder completar seu time. Às vezes a gente fica faltando ali 2, 3 estrelas e a gente não tem os mobs bons, alguns mobs ali que poderiam nos ajudar e é isso que eu vou tentar passar para vocês hoje, beleza? Antes de começar, não esquece, seu like, inscrição é sempre muito bem-vindo. Também deixe nos comentários aí o que você achou, que mob você upou, que mob você vai upar depois aqui desse vídeo e poder compartilhar com seus amigos melhor ainda, beleza? Então vamos lá. De fogo eu vou passando pelos elementos, tá? E daí não vai ser por top nada, tá pessoal? Eu vou pelo elemento. Primeiro fogo, água, vento e por aí vai. Então vamos lá começar aqui pelo elemento de fogo. E para começarmos aqui, temos o grande Uxha. Para quem aí é fã aí do Monágua, sabe que de vez em quando o Monágua usa o Uxha, às vezes os caras ficam até sem saber o que o Uxha faz direito. E temos aí o grande Uxha, o Uxha aí que com o segundo away que ficou com uma base bem bacana, o HP dele é bom, a defesa é boa, a speed não é ruim, o ataque até. Então o Uxha aí que ficou com uma base muito boa. Pode ser sim uma boa opção para você completar suas estrelas aí na RTA. Às vezes o oponente vem muito aberto ali. O Uxha, vamos dizer, que é um druja de fogo, de pobre, o Belenus. O Uxha é um Belenus de pobre, tá galera? Então, se o seu oponente vem muito aberto ali, Uxha não é um modo que vai morrer muito fácil. Vem muito aberto, você pode atacar Uxha. Se ele colocou só imunidade, você pode tirar imunidade. Tendo em vista que o Uxha aqui tem duas habilidades em área, skills em área que dá provoke, tá? Tem a chance de dar provoke, provoca. E inflige dano no HP, então às vezes provoca, exatamente. Então, duas skills ali que dá provoke. E a primeira skill aqui, ele bate de acordo com o HP máximo, que consegue dar uma estapa bem boa, tá? Então, a primeira opção aí que eu falo pra vocês, a de fogo é o Uxha, que pode sim lhe ajudar dessa forma que eu tô lendo falando. O Belenus, a gente sempre usa ele, pelo menos eu, não uso ele em team cleave, mas uso ele independente. Então, o cabra vem muito aberto, eu consigo colocar ele ali, ou ele tira ele, ou ele pode resolver a parada, beleza? Então, a primeira opção aí, temos o Uxha. Indico vocês arrondar ele de violent wheel, talvez HP dando HP, ou se você não conseguir pegar um speed muito boa, quem sabe até um speed dando HP, beleza? Primeira opção aí, temos de fogo o Uxha. E já no elemento de água, temos a primeira opção aqui, a Konamia, tá, galera? Apesar de não ter sofrido nenhum, segundo a Wake, a Konamia consegue ser um mob muito bom, um mob muito forte, que pode lhe ajudar com certeza aí, a fechar seu time de League Especial. Se encaixando mais em times, como eu posso dizer, ofensivos, tá? Porque aí você pode completar ele com um time cleave até, você pode colocar um líder speed ele, um luxo, algum outro mob que derrite kill, e aí o Konamia consegue fazer esse papel muito bem, tendo em vista que ele joga o turno para um mob com buff de ataque, muito bom para um time ofensivo. Se encaixando também em um time um pouco mais defensivo, aí você já vai querer colocar ele de violent, se você vai para um mais ofensivo, você pode ser que você queira colocar ele de swift, mas defensivo, você pode ser que você queira colocar ele de violent, um violent will, tá? Tendo em vista a speed base dele é bem ruim, 91, eu acho que o problema da economia é só a speed base, realmente, porque ele tem uma base muito boa, a defesa dele é ok, o HP é bem alto, mas a base de speed deixa a desejar. Se vai usar ele para um time mais um pouco mais, sem ser tão ofensivo, aconselho um violent will, se for para um time mais ofensivo, aquele tempo que você quer matar mais ligeiro, aconselho um swift aí, que pode ser muito bom, que nem eu falei para vocês, o grande turno e o buff de ataque ali, pode ser essencial para você conseguir limpar o time do oponente ligeiro, certo? Então temos aí, segunda opção aí, sendo de água, o Konamiya, aliás, a primeira opção de água, sendo aí o Konamiya, para vocês completarem o time da liga. E com o segundo mob de água aí, temos o Lulu, o Lulu aí recém-bufado, podemos dizer aí, com o Lulu e suas amigas, ele chamou ali duas amigas, ficou até o meio do mal ali o Lulu, vocês veem aqui que ele é um rollzinho ali bem, né? Tímidozinho, pá, aqui ele já está melhorzinho, mas toda besteadinha, bochechinha rosa e tal, e aqui não, o Lulu ficou pistolão lá, chamou duas amigas, e agora o bagulho vai ser doido, certo? O Lulu aí, que depois de segunda opção, ficou com uma base muito boa, a base de speed dele não é lá, essas coisas, mas 99, ok, se fosse mais alta, poderia ser bem mais roubado, o HP dele é bem bom, e a defesa é bem alta, certo galera? Então o Lulu aí, é o queridinho da galera, sempre foi, tem quem diga que é melhor do que o Ariel, vou entrar aqui nessa discussão, né? Mas temos aí o Lulu e suas amigas, o Lulu que é o suporte legítimo, podemos dizer, primeiro skill dele, ele cura, segundo ele dá clean, se cura, põe imunidade, terceiro skill, ele dá clean, se ele cura, ele põe imunidade, então é sim o suporte raiz do Lulu, top de linha, mesmo aí, sendo uma ótima opção para você de suporte, vai você só tem sua franzinha lá, o cara pega sua fran, você fica meio perdido, então o Lulu faz esse papel muito bem de suporte, tá galera? Vale muito a pena, aconselho muito aí você fazer a sua Lulu, lembrando pessoal, não estou botando em ordem nenhum aqui, certo? Eu estou indo, aliás, não estou botando em rank nenhum, estou indo por ordem, então aqui, como vocês podem ver, como o Konamiya veio antes da Lulu, eu falei logo da Konamiya, e depois da Lulu, mas nada de ordem ali, você vai ver o que se encaixa melhor no seu time, beleza? Então vamos lá. E a primeira da fila aqui de vento, temos a Xenon, Xenon aí, que foi muito tempo usada lá no começo, nos primórdios, depois aí ficou um pouco esquecida, tomou o Secondary Awake, e a base dela ficou muito boa mesmo, certo pessoal? A gente tem 10k a mais de HP, temos quase 710k adicional, 111k de base speed, o que pode ser muito top. Xenon aí, depois o Secondary Awake, além de ficar bonitinha, as skills dela ganhou ali um upzinho, o primeiro skill ela dá glência, ela puxa um pouco de barra, o segundo skill ela dá slow em área também, puxando um pouco de barra, e o terceiro skill ela aumenta, dá buff de ataque, buff de defesa para geral, por 3 turnos, tá galera? Então a Xenon aí, sendo muito boa mesmo, se você vai usar até um time mais ofensivo. Então se você vai colocar um time bem rápido, você pode colocar ela de swift, então você pode puxar ali uma gatinha de água, você pode puxar um Shemitah, você pode puxar um Raok, um Wanderheine, aquele time bem rápido, você coloca ela de swift, tendo uma base muito boa speed, ela estarta, dá buff de ataque para o seu time, e aí o seu time, taca o pau, vai limpando geral ali, graças ao buff dela. Então Xenon pode sim, ser uma ótima opção, além do mais depois do Secondary Awake dela, que deixou ela com uma base bem top. Primeiro aí, da fila de vento, temos a Xenon, aconselho você, a Ronaldo Swift, ou não, se você vai usar no time, ela como segundo, um mob ali de buff, a sincronia diferente, você pode até optar por uma desperta, em vista que a segunda skill dela é em área. Beleza? Então vamos lá, temos aí a primeira da fila de vento, a Xenon. Falamos lá do Usha, a gente não poderia esquecer do Ramagod, Ramagod aí, que depois do Secondary Awake também, está com a base speed muito top, a defesa do Ramagod muito top, a base speed não, a base HP, e a speed não é todo mal, certo? O Ramagod todo mundo conhece, Ramagod primeiro skill, bate por HP máximo, o segundo skill, ele se cura, tá pessoal? E dá buff de defesa por 3 turnos, e terceiro skill, ele, todo o dano que ele tomou, ele dá ali numa patada só, tá? Então tomou um danozão, além de HP nele e tal, tiver com HP na péinha lá, ele mata quase tudo, caso a base HP dele é muito alta, tá pessoal? Então, quanto mais HP você tirar dele, mais essa skill aqui, vai quente pro seu lado. Ramagod aí, uma opção de duas estrelas, muito bom, pode ser muito bom contra o Clive, você pode colocar ele ali, fiz até um vídeo com o projeto Clive, falando do Ramagod, você pode colocar ele de Nemesis ali, um Double Nemesis, com a speedzinha, pelo menos um 100, mais ali de speed, tem que botar as runinhas, mais ou menos dessa forma? Tem, mas pode ser bem efetivo, porque ele pode cortar seu oponente, e você pode matar um mob essencial do seu oponente, com isso o Ramagod, com o buff de death, depois que ele mata, pessoal, nesse skill aqui, ele ganha turno, tá? Se ele mata o oponente, ele ganha turno, daí você usa a segunda skill, segurando, e dando o buff de death, por três turnos, que pode ser muito bom, muito top. Então contra o Clive, você tá sofrendo muito, taca lá um Ramagod, com as runinhas bacanas, que ele pode ser muito funcional, e é uma boa opção aí, de duas estrelas de vento. E passamos aqui, já para os mob de luz, onde temos o Taro, 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 alguma coisa assim, o Imp de luz, tá galera? Vocês podem ver aí, que pô Jeff, esse bichinho não faz nada, esse bichinho aí, ele alisa, em vez de bater, não, o Taro é bem perigoso, tendo em vista, que a terceira skill dele, ignora death, então ele é tipo, um pistoleiro lá, de água, é tipo um Lushen, tá pessoal? Um Akali, ele simplesmente ignora death, e outra coisa, a terceira skill dele, ganha 50% de taxa crítica a mais, então só com 50%, é a certeza que você vai clitar no mob oponente, que com 100% de chance, tendo uma base speed muito top, de 114, ele pode sim, ser muito perigoso, ser encaixado em time cleave, aquele time cleave, que a gente às vezes vê, que é cleave de single target, tá? Então tipo, tem o Akali, tem o Odin, você pode colocar um Tarou, o pistoleiro de água, então ele entra muito bem aí, nesse steam, com a opção muito boa, sendo apenas duas estrelas, e com a base speed muito top, tá galera? Segundo skill dele aqui, ele estuda um oponente, tem uma chance de estuda um oponente, em primeiro skill, se ele critar, ele ganha buff de speed, dois turnos, aconselho você, arronar ele sincronizado com o seu time, da forma mais rápida do que tiver o seu time, full attack, speed e dano, tá pessoal? Taxa crítica, aí você vai ver se consegue pegar, quer pegar só 50, só para confar a terceira skill, ou vai tentar pegar um pouco mais ali, para confar também a segunda e a primeira, beleza? Então temos aí o Tarou, você que não via esse bichinho aí em ação, há muito tempo, não ouvia falar dele, pode ser sim, uma boa opção para o seu time aí, totalmente ofensivo, você encaixando o Tarou, beleza? Então de luz temos aí o imp de luz, e também como um recém-bufado aí, com o second awake, a Chachá e suas amigas, Chachá que agora que está full pistola, chamou duas compasso lá, vai para o balacobaco, temos aí a Chachá, que é um mob suporte, o HP é até bom, a defesa não é lá tão alto, tão baixo, o ataque é bem baixo, o ataque, mas é um mob suporte, a speed é a mesma coisa da Lulu, tá pessoal? Então temos a Chachá aí, que ficou até interessante, Chachá ali, apesar de ser um suporte, é um pouco diferente da Lulu, primeiro skill, ela ataca o inimigo, recupera 15% do HP, e cria um escudo ali, proporcional, a quantidade de dan causado, tá pessoal? Por dois turnos, então é bem interessante aí, a primeira skill da Chachá, segunda skill dela, ela remove o efeito maléfico ali, do alvo aliado, e recupera ambos, o seu HP, e do aliado em 25%, então beleza, ela dá um clençezinho, aumenta o HP do, cura um pouco o aliado, de quem ela deu clenç, e cura a si mesma, e terceiro skill aqui dela, ficou bem interessante, tá pessoal? O que a Chachá faz na terceira skill? Ela estripa, ela ataca os efeitos maléficos que ela tiver, para o oponente, e puxa o efeito benéfico que ele tiver, e ainda troca o ataque dela, com o do seu oponente, tá pessoal? Então a Chachá aí, é bem interessante realmente, eu não sei se é bem funcionar, essa skill dela, porque eu não testei ainda, eu estou fazendo a minha, mas é interessante, tá? Então aí você, é uma opção de stripper, vamos dizer que você colocou ela de swift, você pode colocar ela de speed, dano, HP, mas ela também gerar um pouquinho de dano, bem rápida, vamos dizer que ela está antes da sua seara, vindo antes, você vai lá, escolhe um mob, ela é um stripper, que não eu falei para vocês, ela consegue puxar o will do mob, e trocar o ataque seu dela, com o do mob lá, todo jeito o mob vai ficar open, ali para entrar uma bomba, um controle, um deathbreak, qualquer coisa, pode ser sim uma ótima opção para você aí, que não tem tanto stripper, uma opção boa aí de stripper single target, lembrando que ela é apenas duas estrelas, tá galera? Muito fácil também de maximizar, tendo em vista que ela vende na lojinha, vende em pegamento desconhecido, e por aí vai, então Chachá, muito top, muito boa, muito bacana, vou fazer aqui umas menções honrosas, ver aí alguns mobs, mas é coisa pouca, certo? Temos aqui, a Pix de escuridão, tá? A Camarim, até engraçadinha, segundo away, que aí, a base dela é bem boa, é um mob de ataque, ela tem, ela reseta, tá galera, em duas skills, então se você acha que a Camarim pode encaixar bem na sua comp, eu não saberia como usar na minha comp, mas se você acha que ela pode encaixar bem na sua comp, temos aí a Camarim, lembrando que ela também é só duas estrelas, tá pessoal? Temos também a velha conhecida Colleen, que também é duas estrelas, fácil de maximizar, lembrando que os mobs de duas estrelas é bem fácil de maximizar, tá pessoal? Então não tem por que você não fazer, já que ele pode lhe ajudar. Então temos aí a Colleen, Colleen aí que dá buff de ataque na terceira skill por três turnos, e ela cura, primeiro skill ela dá ataque break, segundo skill ela dá bloqueio de cura, tá? Ah Jeff, mas por que você não colocou ela como opção principal? Porque eu não acho que ela deve ser uma opção principal, você tem a Fran, você tem a Lulu, você tem o Konamia, então eu não faria a Colleen mais, só para deixar bem lembrado aí, que você também pode ter a opção da Colleen, beleza? E como última opção, menção honrosa aqui, né? Temos a Chuchu, o Chuchu aí que é a Lulu de luz, a Chuchu que cura bastante também, tá galera? Mas meu problema com a Chuchu, é que ela precisa de mais condições de o que a Lulu, para fazer alguma coisa, então eu prefiro entre upar uma Chuchu e uma Lulu, eu prefiro upar a Lulu, não mencionei ela como opção principal por causa disso, eu prefiro upar a Lulu, a Chuchu cura muito bem, mas a Lulu tem imunidade muito boa, tem cura também, então eu em particular prefiro sim upar a Lulu, tenho quase certeza que a Lulu é mais opcional, mais opcional não, mais funcional, e é isso galera, os mobs aqui, os principais são aqueles que eu falei para vocês, e esses últimos aqui são só para mencionar, caso você ache que pode se encaixar no seu time, e aí o upa fica por sua conta e risco, beleza? Então é isso, esses foram os mobs, que eu tinha para passar para vocês, e vamos lá, vamos ver se a gente consegue dar aquele up na liga, para pegar aquele ranking que você tanto sonhou, então você pode pegar aquele ranking bacana, se você está querendo um F1 com F2, F3, C1, C2, C3, G1, G2, G3, Legend, vamos correr atrás, vamos encaixar bem aí esses mobs na equipe, que eles fazem toda a diferença sim, tanto nessa liga 20 estrelas, como a outra liga, que você só pode optar por mobs 4 estrelas para baixo, para poder usar, beleza? Se você gostou mais uma vez, não esquece, não deixa de deixar seu like pessoal, também se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se puder nos ajudar aí com sua inscrição, agradeço desde já, deixa aí seu comentário, e é isso, tamo junto, valeu e falou!